Em 2017, eu senti uma dor muito forte na minha lateral, de uma maneira que eu não conseguia dormir. Fui até ao médico e o médico perguntou, na avaliação, se na minha família tinha histórico de pessoas que morreram com câncer. E havia. Fiz três exames, desde tomografia, ultrassom, enfim, estava ali um nódulo, bem como se fosse uma tampa de caneta, bem nessa região. Quando eu fui fazer o exame no colo, que é pelo reto, eu lembro que eu estava muito triste, cheguei até a minha esposa, isso foi em 2017, disse a ela, falei, nega, se alguma coisa acontecer comigo, eu tinha perdido alguns parentes por conta dessa doença, eu só peço uma coisa, você vai ter uma pensão, vai ter a casa, casa com homem crente, e ensina o nosso filho o caminho do Senhor. Você é jovem, seja feliz, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Quando eu fui fazer, nessa mesma semana, uma irmã, irmã Norma, uma senhora, ela viu que eu estava muito triste, ela colocou a mão na minha cabeça e falou que Deus estava me curando de uma enfermidade. Eu fiquei perplexo, porque na segunda-feira, isso foi um domingo, na segunda-feira eu ia fazer o exame no colo, no reto, no caso. Minha esposa foi comigo, eu estava muito abatido. Quando eles aplicaram o sedativo, eu deitei, do lado tinha um Cristo de madeira, eu falei dessa forma, este não é meu Cristo. Virei para o trás e falei assim, Senhor, o Senhor é soberano, se for da Tua vontade, eu vou ser restabelecido, se não, me dê força para passar por isto. Dormi. Eu acordei com a minha esposa batendo no meu rosto, dizendo assim, Ró, não tem mais nada, Ró, não tem mais nada, não tem mais nada. Quando eu peguei esses exames, levei até o médico, ele colocou na luz, colocou na outra luz, e o médico falou, você não tem mais nada, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, Deus sabe. Ele falou, você é crente? Ele falou, sou, graças a Deus. Ele falou, então eu posso sair do meu consultório. Os dons existem, não deixa que a descontinuidade dos dons ocorram na Tua vida. Esta é a aplicação que eu quero fazer com um testemunho pessoal de cura de um sinal de milagre que aconteceu na minha vida no ano de 2017. Muito bacana, obrigado, pastor Robson, não só pela contribuição acadêmica, mas obviamente também pela contribuição espiritual, edificação, através do seu testemunho também, a gente vê das maravilhas que Deus opere.